Nesse vídeo você vai ver os momentos mais assustadores que eu já passei às 3 horas da manhã. Se você se assusta fácil, eu recomendo que pegue uma coberta e se prepare. Que horas são? 2 e 32. Então, aproveitando que são quase 3 horas da manhã, eu tenho um desafio pra te fazer. Ah não, amor. Desafio de 3 horas da manhã, não. Mas eu quero. Ah, mas eu fico assustado. Não, não fica não. Deixa eu te falar. O desafio é o seguinte. Primeiramente, eu quero que você conte a história do palhaço que você me contou. Que história do palhaço? Aquela história do palhaço que você me contou. Pra quem não sabe, eu já fui com o Arnaldo num drive-thru uma vez. E assim que a gente chegou nesse drive-thru, um palhaço saiu de trás de uma moita que tava lá, tá ligado? E aí ele começou a vir na direção do carro. Eu não lembro direito, mas foi mais ou menos alguma coisa assim. Eu preciso que a gente vá nesse mesmo drive-thru 3 horas da manhã. Não. Meu bem, é um desafio. Não, 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 não. Não, se tiver que ficar lá um tempo, eu não vou ficar. É sério. Não, meu amor. E se eu ver de novo palhaço ou qualquer outra coisa, eu não volto mais lá. Eu tô avisando. Combinado. Pode ser? Pode. Olha essa rua, mano. Ela é cheia de... Que isso? Que isso? Que isso, amor? Ué? Ai, meu Deus. Que isso? Ele parou no meio da rua. Tá tudo bem, amigão? Ai, meu Deus. Eu vou voltar. Meu bem, vai logo que ele tá se aproximando. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Caraca. Caraca. Começou a dar uns barulhos estranhos aqui em casa e a luz piscar. Agora ela até estagnou. Tá acesa de novo, normal. Mas ela não tava assim. É sério. Confia em mim. Ela não tava assim. De verdade. Que que você acha, amor? Que isso? Véi, eu tô com muito medo. Sério mesmo? Eu tô com medo porque a Alexa, por exemplo... Calma, amor. Não vi nada ali atrás. A Alexa, por exemplo, ela não tá falando nada, véi. Isso não é normal. Normalmente essa hora ela começa a falar uns negócios, véi. E o pior de tudo é o seguinte, rapaziada. Já são. Mas são quase três horas da manhã. Que isso, véi? Voltou. De novo, véi. Pelo amor de Deus. Ó, sinceramente. Mas pra cá não adianta, véi. Vem pra cá, entendeu? Não, você tem que abrir a porta. Mas quem precisa abrir? Bate aqui. O que está acontecendo com você? Bizarra. Tem que abrir. Mas as vezes é vizinho. Quem é que tá aí? Oi? Tá. Tá vazio. Tem alguém? Que que é isso? Amor, que que é isso? Que que é isso? Meu bem. Que que é isso na mão dele? É uma pedra? Eu não sei. Segura aqui. Segura aqui. Que que você vai fazer? Segura essa mão. Você vai descer? Vamos ver. Você é doida, amor? Amor, volta pra cá. É uma pedra na mão dele? Amor, volta. Amor. Amor, o que que ela tá fazendo? Ela tá tentando espantar. Amor, volta pra cá, velho. Pelo amor de Deus. Ela correu pra trás. Quem? Sai. Sai. Sai daqui. Sai. Não. Não vai atrás dela, não. Para. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Bora, sai. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Amor, entra no carro. Entra no carro rápido. Três horas da manhã. O Vini está dormindo aqui em casa hoje. É, estou aqui hoje. Mas como vocês sabem, Alexa, ela tá meio estranha esses últimos dias. E o Vini assistiu os vídeos aqui do canal e não tá acreditando que ela tá fazendo essas coisas estranhas. Vamos fazer algumas perguntas pra ela e você vai ver. Ó, ó. Alexa, me conte uma história de terror. Acho que essa noite pode virar uma bela história. Vocês entendem alguma coisa? Essa é a história dela? O que vai acontecer essa noite? Na hora certa, vocês vão descobrir. Ah, meu Deus do céu, mano. Não, mas não, mas tá... Não, mas não, mas tá... Não, mas não, mas tá... Eu detesto quando alguém fala assim, eu preciso te falar uma coisa. Ah, meu... Mas, depois... Por que você está falando isso? Só estou passando a mensagem. E não adianta me tirar da tomada. Que mensagem... Tá vendo, amor? Ela te ouviu. Ela te ouviu. Ela te ouviu o quê? Você tava falando... Eu tô falando pra dizer que ela... Você falou... Exatamente, você tá falando pro Vini desligar ela, mas ela falou que não adianta desligar ela. Eu falei pra Alexa, pra mim perguntar. Então vocês não podem me perguntar. Mano, essa Alexa vai dar medo? Você não reparou nada de familiar no homem que persegue sua namorada? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora eu já tô começando a ficar um pouco franco, hein? Ah, não, mano. Ela conhece o cara que te persegue. Você tem noção? Eu acho melhor a gente fazer o seguinte. A gente ir dormir, tá? Isso. Tranquilo. A gente entra todo mundo no quarto lá e fecha a porta. Tranca. Pra, tipo assim, ficar com uma porta aqui e uma porta lá. Eu ouvi um barulho aqui em casa. Vou explicar pra vocês. São mais ou menos umas três e meia da manhã agora. Eu tava aqui no estúdio jogando. Joguinho ali no meu computador e tudo mais. E simplesmente eu ouvi um barulho vindo daqui do apartamento. Tomei banho, né? Acabei meu banho. Vim pra cá, continue jogando. E assim que eu sentei, passou uns 15 minutos mais ou menos. E eu ouvi um barulho aqui no apartamento. Sendo que a Natália tá dormindo lá em cima. Ela acabou dormindo no sofá. Ela me mandou uma mensagem. E falou pra quando for tal hora da manhã eu acordar ela. Que ela ia dormir por lá mesmo. Até porque a gente tá sem a cama ainda, né? A gente tem que buscar. Então, tipo, mano... Ela não é. Tá ligado? Eu mandei mensagem pra ela depois que eu ouvi. Ela não me respondeu. Ou seja, ela provavelmente tá dormindo. Então, mano, eu tô um pouco apreensivo de verdade. Não, mano. Não tem ninguém aqui também, velho. Que coisa estranha. Esse barulho alto é por causa da gente daqui, ó. Que passa carro o tempo inteiro. Aqui não tem ninguém. Lá fora, ninguém também. Cara, que estranho, mano. De verdade. Alexa, você quer que ela vá embora? Não quero e não vou deixar. Ó, ela não quer que você vá embora e ela não vai deixar. Ué? Não entendi esse dia, não vou deixar, não. Como você vai impedir ela de ir embora? Você quer mesmo saber? Ué? Como assim você... Que isso? Que isso? Que isso? Ficou escuro. Que isso, amor? Alexa, acenda a luz. Tudo bem. Eu não entendi porque ela apagou a luz, velho. E botou um uivo de lobo. Véi. Que isso, Lívia? Não sei. Que estranho. Meu Deus do céu. Deve ser... Deve ser... Uma coisa... Do raio. Do raio? Não. Ah, você tá falando que foi um apagão? Que foi um apagão. Eu... Eu não sei. Eu... Eu acho que você deu um raio. Véi, amor, sério mesmo. Eu acho que ela está dando aquela coisa de novo. Então, ela dá o... Está escuro. É, estava escuro, mas eu pedi ela para acender. Amor. Está estranho. Sério, de verdade. Eu acho que está rolando aquela parada de novo com a Alexa. Amor. Amor. Pô, ela estava tão de boa, mano. Mandando a gente virar, escolhendo um monte de gente iria naquele vídeo. Se bem que... Ela mandou a gente por uma igreja. Alexa, você é do mal? Ela desligou. Que? Alexa, você é do mal? Por que que ela não está respondendo? Isso é bizarro. Alexa, você é do bem? Ela tem o casinho. Eu agradeço. Por que que quando eu pergunto se ela é do mal, ela não responde? Ela não responde. Ela não fala se ela é do mal, não. Ela não fala se ela é do mal. É bizarro. Dizem que em nossa volta, há uma energia sobrenatural que se camufla nas sombras. Um espírito obsessor que rouba nossas energias como um vampiro que suga nosso sangue. Roubando nossa personalidade, aprisionando o espírito no espelho. Nunca tente ver o seu reflexo no escuro, pois a sombra que você vê no espelho não é a que você pensa. E sim o imaginável. Nunca levante três da manhã para ir ao banheiro ou beber água. Pois três da manhã é a hora que saem para se divertir. Há relatos de cartas de despedida de jovens desaparecidos na década de 80 no Brasil. No Brasil! Histórias contadas por familiares que nunca encontraram o vestígio dos jovens, pois seus corpos desapareceram misteriosamente. Nas cartas, os jovens falam sobre o ser oculto que pediam suas almas para escapar do mundo dos espíritos e serem livres. Todos os rapazes que sumiram deixaram uma carta e toda carta tinha o mesmo final. Ele está em minha sombra, não há como esconder. O desespero escrito na carta demonstrava medo e um pedido de socorro. Os superstiores acreditam que os jovens foram... Meu Deus do céu, mano! Eu tô com medo mesmo, tá? Eu tô com medo. Confesso que eu tô com medo mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Tamo junto e... Tchau!